Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth. O site deles, como sempre, tá aqui na descrição do vídeo. E se você utilizar o meu cupom VAGABS, ganha um desconto, ainda dá uma força aqui pro canal. Então dá uma conferida lá no site deles, os controles são muito lindos, são personalizados. Você ganha uma vantagem nas partidas, na gameplay e tudo mais. Então dá uma olhada lá, já que não custa nada. E olhem só, pra começar eu quero falar da loja. Daqui a pouco, na loja de hoje, vai ser lançado duas novas skins da Marvel. Rogue e Gambit. Porque olhem só, foi vazado agora há pouco nas sessões da loja. E vai ter essa sessão, né, chamada Rogue e Gambit. Que é exatamente esses dois personagens aí da tela, tá? Então fique esperto, né, se você curte esses personagens. É uma skin masculina e uma feminina. Pelo jeito, né, vão aparecer daqui a pouquinho, né. Skins completamente aleatórias, né, vamos combinar. Porque nada tinha sido vazado, nada tinha sido comentado. E simplesmente, né, foi vazada agora a sessão na loja. E elas vão estar chegando. É 100% confirmado? Não, né, porque as skins, sim, ainda não foram vazadas. Mas, enfim, né, fique ligado na loja daqui a pouquinho. Essas skins podem aparecer por lá. E outra coisa, né, com relação à loja. É que a Epic Games enviou uma notificação, né, para o launcher da Epic. Informando, né, que no dia 26, ou seja, no sábado à noite, vai ser lançado na loja, né, o pacote aí das skins cartoon, né. Do Mananão e também do Moiti, né. Tem ali as picaretas, mochilas, asa delta do conjunto. Então, né, porque o Game já entregou para a gente que esse pacote vai ser lançado no sábado à noite. Então, se você curtiu, né, já vai preparando os V-Bucks. Quer dizer, não sabemos se o pacote vai ser para o dinheiro ou V-Bucks. Mesmo assim, né, já se prepare. Vai ser lançado daqui dois dias. E, manos, olhem só. Outra parada que eu quero comentar com vocês de skin são as skins mais odiadas. Eu acho que eu nunca fiz, né, um vídeo com esse tema. Talvez, né, será um assunto até interessante para fazer um vídeo só falando das skins mais odiadas. E quando eu falo skins odiadas, não são skins feias. E sim aquela skin que você vê na partida, você já fica com uma raiva, tá ligado? Você, sei lá, você quer já matar o cara. Você fica feliz quando mata alguém que está utilizando essa skin, né. Porque isso representa que você não gosta dela, logicamente. E olhem só, esse post aqui, né, foi publicado no Reddit pelo usuário chamado Dozer. Que ele comentou, né, que a skin que ele mais odeia é a bruxa surfista, se eu não me engano, essa versão, né. E, tipo assim, nesse post dele, ele comentou, né, qual skin você mais odeia. E eu dei uma olhada nos comentários, achei bem engraçado, que boa parte, né, das respostas gira em torno de skin tryhard ali, né. Tipo, como eu falei, né, a bruxa surfista é uma skin, né, muito tryhard, isso não tem como negar. A galera, né, comentou muito aí das skins de futebol também, né, que odeia elas. Falou também da skin da Cristal, da Aura, da Ruby, né, são muitas skins aí que os tryhards gostam, né, de utilizar. E, né, uma galera comentando também outras skins, obviamente, né, tipo, até o Bananão de Gelo foi citado aqui, né, tem gente que odeia o Bananão de Gelo. Coitado dele, né, uma skin gratuita ali, fez todo mundo feliz, mas, né, nunca agrada todo mundo, né, pelo jeito alguém odeia ele também. Mas, enfim, né, comenta aí a skin que você mais odeia, né, como eu disse. Pelo que eu notei, as skins mais comentadas, a galera, né, concordando, bruxa surfista, né, muita gente pelo jeito odeia ela. Falando muito das skins de futebol também, a minha skin mais odiada, sendo sincero, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, tipo, a skin que eu mais odeio. Mas uma que eu não gosto, né, que acho que vai levar o troféu aqui, na minha opinião, de skin que eu mais odeio, então, é a skin da Aura, tá ligado? Tipo, eu acho a skin muito bonita, eu tenho a versão masculina dela na conta, inclusive, mas quando eu vejo a Aura, mano, sei lá, sabe quando eu mato alguém que tá utilizando essa skin na partida? Eu, pelo menos, fico muito feliz, tá ligado? Então, acho que essa skin é a que eu, talvez, mais odeio aí no jogo. Não que eu ache feio, né, como que dizer? Feio eu não tenho nada a ver com você mais odiar, tá ligado? Mas, enfim, comenta aí qual a skin que você mais sente raiva, né, que você mata na partida, você fica feliz, independente se você conhece o cara ali que tá jogando ou não. Enfim, né, comenta aí. E, gurizada, uma parada muito interessante que eu separei aqui é um vídeo feito pelo Farrells, que é um criador aí, né, de conceptos, já fez conceptos muito daora, inclusive, né, alguns trailers que ele fez, que eu já mostrei aqui no canal, e recentemente ele fez um trailer da temporada 1, né, do capítulo 13 inteiro, e, manos, ficou sensacional. Eu até tinha mostrado, né, pra vocês um mini trecho, né, tipo da doutora Sloane encostando no monstro Katos, só que esse trailer que ele fez é muito mais completo e ficou insano mesmo, tá ligado? Enfim, eu quero mostrar pra vocês, lembrando que eu vou ter que tirar a música original, tá, porque é uma música que tem copyright e tudo mais, então eu vou estar colocando uma música diferente, beleza? Mas, enfim, conferem só o vídeo feito por ele. Mas, enfim, conferem só o vídeo feito por ele. Mas, enfim, conferem só o vídeo feito por ele. Sinceramente, manos, ficou insano, né, o cara manja muito, ficou super bem feito, né, pra quem não entendeu, é basicamente, né, ele tá resumindo ali a história aqui do capítulo 3, né, que vai ter uma guerra entre a Ordem Imaginada, né, e o Grupo dos Sete, ele até colocou um dragão de três cabeças ali, mano, ficou muito louco, e deu pra ver, né, tipo, tudo indo pra guerra, né, deu pra ver ali o robô bruto, também deu pra ver, né, o robôzão gigante, né, que o Miausco apareceu no final, né, digamos que levantando junto com ele, ficou muito da hora, enfim, manos, eu queria mostrar pra vocês, né, porque esse cara manja muito, né, se esse aqui fosse o trailer oficial, manos, tipo, do evento final da temporada, ou sei lá, um trailer aí de alguma coisa do jogo, eu ia gostar muito, né, porque, mano, o cara fez tudo sozinho, o cara manja demais mesmo, né, enfim, comenta o que você achou, e pra você ficar ligado também, né, que claro, esse trailer que ele fez aqui não foi por acaso, né, é basicamente resumindo o que pode acontecer aqui na história do capítulo 3, né, a guerra do Grupo dos Sete versus aí a Ordem Imaginada. E pra finalizar, mano, só falando de um bug, né, que foi corrigido pela Epic Games hoje, um bug no modo criativo. O problema que fazia com que a tela ficasse preta após concluir uma partida no modo criativo foi resolvido, né, o bug tava acontecendo aí desde a última atualização, né, agora, então, se você tava sofrendo com ele, já foi solucionado. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, né, qual é a sua skin mais odiada, pra você ficar ligado, então, né, que daqui a pouquinho vai ser lançado Rogue Gambit na loja, né, novos personagens da Marvel chegando, né, completamente do nada, né, surpreendendo geral aí. Vão ver, né, como que vai ser as skins, se vai ser bonito ou não. E claro, né, se você gostou do vídeo, deixa o likezão, porque me ajuda muito também. E mande, né, pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, né, dar uma olhada nesse trailer aí feito pelo Faros, ficou insano, insano demais. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!